Somente hoje, após o atendimento com o médico especializado, a Mostra PUC ofereceu uma orientação de alimentação saudável. A Cláudia é professora da pós-graduação da PUC-Rio e vai contar pra gente como é que está rolando isso tudo. Então, Cláudia, qual a importância que as pessoas têm de estarem aqui na Mostra PUC, pelo menos uma vez por ano, e receber esse tipo de recomendação? É muito bom essa oportunidade que é dada aqui na universidade, que a gente pega pessoas de várias classes sociais. E isso permite a orientação alimentar e a detecção da glicemia capilar para saber se o paciente ou a pessoa que vem aqui, se tem suspeito ou não de diabetes. Em seguida, existe também a orientação alimentar dada pelas nutricionistas que fazem parte da pós-graduação e trabalham no IED, no Instituto Estadual de Endocrinologia. E, além, tem a Moça, que é a técnica de enfermagem, aferindo a pressão arterial. Então, é uma oportunidade única de ver se o indivíduo tem alterações metabólicas, saber se tem pressão alta, se está com a glicose alterada, e daí pode ser orientado para fazer uma avaliação no laboratório, numa suspeita maior. E, com isso, também, são dicas para ter um peso saudável através de toda essa orientação da endocrinologia aqui. Essa orientação da alimentação acaba hoje, uma hora da tarde. A programação completa está no site da Mostra PUC 2014. Marina Trovão para o especial da Mostra PUC. Obrigada. 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 Obrigada.